É parceiro do Shopmix Bela Cor Plus Size, gente. Olha, é grife mesmo. Os produtos com muita qualidade, aquele atendimento gostoso. Isso é um mês da manhã. Tudo bem, Amanda? Tudo bom, e com você? Nossa modelo de hoje e de sempre, gente, que a Graciana adora de paixão. Amanda, vamos contar para o pessoal de casa. Tem muita novidade, né? Tem muita novidade chegando aqui na loja. Grandes variedades. Tá maravilhosa as peças. Vamos falar do primeiro look que você está usando. É uma calça verde, né? Com uma bata branca. Super fresca, maravilhosa para todas as ocasiões. Gente, fresquinha. Falou a palavra, a chave, piracicaba, ninguém aguenta. O segundo look? O segundo look é uma calça social. Ela tem uma fenda lateral. Bonito, dá um detalhe, né? É a diferença que faz a diferença, essa fenda na calça. É, e uma blusa, né? De renda com uma pedraria, com aplicação. Chique, chique, gente. Na hora de pagar, facilidade de pagamento, preço justo, preço honesto. Terceiro look? O terceiro look é uma saia um pouco mais descolada, né? Com uma blusa, com esse detalhe em cima. Maravilhosa. Show. Vamos te cerrar com chave de ouro? Com um vestido maravilhoso, que serve tanto para uma formatura, tanto para um casamento. Muito bacana. Gente, então você quer um produto de qualidade? Vem pra cá, Amanda, que eu quero mostrar na loja. Que essa loja é muito legal, gente. Tem a parte de acessórios, tem provador gostoso, tem puff no provador, tem provador que tem banqueta. Gente, aquele cafezinho maravilhoso, expresso, tirado na hora. Facilidade de estacionamento. Fica na Dom Pedro, entre a Governador e a Benjamin. Estacionamento para três carros na porta da loja, gente. Comodidade para você, cliente, ar-condicionado. Quer dizer, tudo que a gente espera, né? Exatamente. E esse sorriso, cortesia da casa. Exatamente. Então é Dom Pedro, certinho? Na Dom Pedro I, 955, aqui no centro. Telefone? 3-4-2-2-0-5-50. Gente, gostou? É parada obrigatória do Shopping Mix. É bela cor, plus size. Mulher chique, elegante, num único lugar.